Você é dono da Grota, não é ele? É do brilho de Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso é dono de facção da Cidade de Deus do Rio de Janeiro. Sai todo, sai de vofoca, mano. Tá, dentro do GTA você é dono da facção, tá. Então você é mafioso. Oi? Mafioso. Dentro do GTA. Exato. Você tem... E qual que é o nome da facção do GTA? Grota, cara. Grota, é Grota, sim. E tem quantos membros tem a Grota? Cara, tinha 30, só que eu fiquei um mês sem fazer live. Eu fiz um RP meio que eu fui sequestrado e tal, pra explicar meu sumiço. Aí saíram 11, tamo com 19. Só que eu não coloco as pessoas tipo, ah, chegou você, eu vou te colocar, não. Eu sou muito seletivo, eu sou chato. Eu assinei ontem uma garota, que é a Tiffany, que é o Batata, que é... Que faz RP de mulher, entendeu? Faz a voz, tem uns caras que fazem a voz perfeita, cara. Mas ele faz a voz de mulher mesmo, mano, tá ligado? O RP dele é brabo, tem filha, os caras dentro do jogo, enfim. Aí tamo com 20. Entendi. Eu coloquei um ontem. E é uma das maiores facções que tem no jogo ou tem umas que são maiores? Cara, do complexo sim, tá ligado? Questão de história dentro do GTA, se for pegar pelo passado também, entendeu? Mas hoje a maior facção, tipo, no quesito nome, por conta do streamer, tipo, que é gigante também, influenciador e tal, é a França. Quem que tá na França? É o Coringa. Ah, tá, o Coringa. Dá laudio, seis, pô. Sim, 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 pô. Enfim. Mas a maior facção que hoje é dele. E tá no meu servidor de vocês, né? Não. Ele é do Cidade Al. Ah, ele é do Cidade Al. Então não tem um confronto. Como é que é o nome do time B? França. Pô, que nome badarosca, né, mano? Não, oi? Não, nome lindo. Tá louco? Não tô afim de perder meu Instagram, não. Os caras lá. Nome lindo. Bonitão. É a França. Uhul. É, doida. Não me fez, minha amiga. França, não. França, eu comecei até a retorcer, pô. É, coisa linda. Pô, em Mbappé. Maravilhosa. Falar nisso, ó. O Thiago TH veio aqui e comprou o Bordia Talk, porque ele deu 100 dólares. Comprou. Caralho. Esse cara é meu patrocinador. Ele falou, salve, pai. Ai, calica, vem. Ele deu na minha live ontem esse cara 450 subs. Ele é meu patrocinador, tipo, oficial. Ele e o Chacal. Esse cara, tipo, ele me ajuda desde que eu tenho 300 mil, tá ligado? Que nice, velho. Todo mês, ele, tipo, dá uma moral de sub disso. De onde eu tô, ele ajuda, tá ligado? Que legal, mano. Qualquer programa que eu vou turma, ele ajuda. Como que é o nome dele? É o Thiago TH. Deu 100 dólares. Comprou groséria. Depois a gente vai passar pra você. O porra da velada. Pagote, beck daqui a pouco. Hoje tem barbacoa, ó. Hoje tem barbacoa. E ele trabalha com o quê? Ele é da gringa, tá ligado? É, ele deu em dólar aqui. Ele é da gringa. E, tipo, pra ele, subir essas coisas é muito mais barato, tá ligado? Porque, tipo, ele tem conta brasileira e tal. Então, vai, o sub é 7,50. Ele paga 1,50. Deu pra entender? O que ele falou aí no chat? Mandou um salve pra ele aqui. Ele pegou e falou, salve, pai. Ai, calica, vem.